Olá galera, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal! Eu sou a Meg e hoje estou fazendo a abertura desse vídeo pra vocês! É um vídeo muito pedido aqui nos comentários! Então eu pensei, por que não fazer e atender esse pedido da galera? São vocês que mandam aqui! Então, hoje nós vamos fazer o nosso primeiro Rico vs Pobre! E lembrando que esse vídeo não está desmerecendo ninguém! Até porque eu nem sou rica também, né? A gente só quer mostrar que independente do que você tem, você pode ser muito feliz! Então nós preparamos algumas situações muito engraçadas para mostrar pra vocês nesse vídeo! O tema de hoje é rotina! Então vamos lá? Se gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like clicando aqui embaixo! Isso é muito importante pra gente! Ajuda a gente aí! Dá o like! Dá o like! Viu? Então vamos ao vídeo, pessoal! Vamos lá! Só na vinheta, produção! Tchu-tchu-tchu-tchu! Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu! Tchau-tchau-tchau! Acordando! Como é bom acordar ao canto dos pássaros! Bom dia, vida! Bom dia, querido quarto! Bom dia, meus queridos estinhos de pelúcia! Tchamos! Isso aí, Bia! Você é demais! Acordando sempre antes do despertador! Tcham! 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 Eu amo acordar com minha mãe cantando. Hum, adoro. Eu não vou negar. Ai, cuidado dos meus ouvidos. Café da Manhã. Margarete, o que tem para o meu café da manhã? Aqui seu café da manhã, senhorita. Preparei o seu delicioso chá de maçãs com canelas irlandesas e panquecas para o seu café da manhã. Você colocou canela no meu café da manhã? Sabe que eu sou alérgica, Margarete. Perdão, senhora. Acho que não lembrei. Vou já fazer a troca e já volto. Bom, pelo menos eu vou me satisfazendo com a panqueca por enquanto. Ô, mãe! O que é que tem para a merenda hoje? É leite com cereais. Está aqui na mesa, ó. Eita, manhinha. Comida de gente chique é comigo mesmo. Vou deixar a colher para você aqui, filha. É o que eu enxubuxo. É o que eu enxubuxo. Mãinha! Leite com feijão? Você não disse que era leite com cereais? E feijão é o que, xerolene? É cereal. Come, menina! Cumprindo as obrigações. Vamos ver os compromissos que eu tenho para hoje. Tarefa de geografia. Hum, uma redação. Como eu ia esquecendo a videoconferência com o meu professor particular de matemática? Sim, a minha mãe! Sim, mamãe! A tarefa? Tô fazendo agora. Ah! Sim, sim, sim! Eu lembrei da videoconferência. Não se preocupa, tá? Ah, a agenda? Aham! É! Você assinou ontem, lembra? Tá tudo certo, mamãe? A aula de balé? Ah, tô lembrando também. Não se preocupa. Às três e quinze. Tchauzinho, mãe! Xerolene! Vai pegar ovo de galinha pra mim, minha filha? Tá bom, maninha. Mas a senhora sabe que a Cleide não gosta de mim. Ai, galinhazinha se comporta. Eu vou pegar uns seis ovinhos só. Cleide! Cleidinha! Ah, uns ovinhos pra mim? E cá, Cleidinha. Oh, meu Deus! Xerolene, cadê esses ovos, menina? É só pegar, vem logo! Sai! Sai, galinha! Sai! Eu não sou o dovinho! Sai! Toca, arruma mais! A galinha vai me pegar! Meu Deus! Arrumando-se para sair! Ah, meu Deus! E com que roupa eu vou sair? Que tal esse aqui? Vestido de festa no shopping. Todo mundo vai rir de mim. Não, não, não! E esse? Muito vermelho. Não, 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 não! Já sei! Eu vou com esse aqui. Mas eu já usei flores ontem. Não, 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 não! Isso é fã de branca de neve! Isso é perfeito! Ou será que não? Não, 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 não! Eu não sei o que eu uso! O que combina com esse sapato? O que combina com esse colar? Com essa calça de ovelhinha? Ai, meu Deus! Eu não tenho roupa! Eu preciso de uma roupa para passar o dia, que essa aqui está com cheiro! Hum, esse aqui está com cheiro de mofada, não dá não! Hum, deve de ter alguma aqui que ainda me sirva! Hum, que tal esse aqui? Ih, mas não dá certo! Eu estava chupando manga com ele e está todo sujo! Que roupa eu vou usar? Ah, olha só! Isso está perfeito, mas está com um buraco do tamanho da minha cabeça! Mãinha! Fale, Xerolene! Eu queria sair com esse vestido, mas olha, está com um buraco enorme! Ah, meu Deus do céu! Já falei para o seu pai que essas traças estão roando tudo no guarda-roupa! Me dê aqui, mamãe, vai dar um jeito! Vou remendar e vai ficar bem discreto! Fica aí, é um minutinho só e eu já arrumo esse vestido para você! Ai, minha filha, remendei! Ficou lindo! Vem aqui, mamãe, vai pôr você! Ficou perfeito! Nem parece que foi remendado, mas discreto que isso é roupa de freira! Se divertindo! Amiga, tem um tempinho livre antes de ir para a escola, o que a gente podia fazer? Indo para o shopping? Eu quero! Estou precisando comprar roupa nova! Tá bom! Eu te encontro na frente do condomínio! Ok, já estou indo! Tchau! Beijos! E vamos lá! Vamos ver com a programação de hoje! Vamos ver com a programação de hoje! E vamos lá! Vamos ver com a programação de hoje! Curta a vida com aquilo que você tem E viva a vida Deixe seu like nesse vídeo E se é novo por aqui Se inscreva E vamos ser felizes Dança galinha E se inscreva no canal E se inscreva no canal